Olha o sacana aí. A galera perguntou por que você tá sumindo. Eu vou montar, gente. E falaram o que lá de mim? Falaram o bem mal. Falaram cadê o sacana, neguinho? Aí eu falei, rapaz, foi pra casa, até hoje não apareceu. Mas hoje ele resolveu aparecer aqui, ó. Hoje a gente vai filmar todo mundo junto. Quem sai de lá da rua é porque aprontou alguma coisa. Você não aprontou? Não come a galinha. Dona Edil, vai ver esse vídeo? Acho que vai. Você lá vê esse vídeo aí. Mas ele não sabe porque aprontou o sacana. Mas ele saiu porque ele vai pra casa da gente aí. De breve ele vai aparecer aí de novo no vídeo. Por enquanto tá ele aqui, ó. Esse sacana aí. Inclusive hoje é até dia de gravação dos 10 aqui. E a gente tá aqui, tá pela aqui, ó. Você também tem um chamigo por cueca. Não, eu prefiro dar 100. A cueca é toda, bro. Olha o sacana aqui. E aí, pai? É bonitão, Dona Rocha. Você tá? Eu tô indo. O que é que vai rolar aí hoje? Vamos rolar a brincadeira. Qual é a brincadeira? Já vou que aguentar já. Não, aqui vai ser depois, vai ser depois. Ah, depois? É. A brincadeira aqui é 7 pecado capital dos meninos. 7 pecado de infância. 7 pecado? Quem não brincou, deu uma bola pra cima, grita o nome de alguém. Lá ele! E aí quando a bola cair, lá ele pega a bola e sai correndo pra baliar a galera que tá estado. E aí pai, o que é que vai rolar aí hoje? Nada. Oterro. É pro enterro também? Não, não fui não, era pra mim de preto, eu fui de branco. Ele veio de preto. Aí tá vendo? Você prometeu que ia fazer essas piadas. Aí foi assim. Ó, Daniela, vamos lá. E você ainda quer passar assim, sacana? É bom, hein. Se eu dar uma explicada do que é que tá acontecendo aqui, viemos pra gravação dos 10 ocupados hoje, por quê? Porque além da gente ter nosso canal, a gente também participa aqui do canal dos 10 ocupados. E hoje é dia de gravação com os caras, então você vai tá acompanhando aí, viu? Atenção, o menor. Aqui, vaga. Aqui, vaga. Mas pode jogar aqui aí, senão ela estiver descendo pra você, irmão. Essa aí. Mas aí, pra fazer até onde eu falo 5 minutos. Pra ter precisão, você ligou? Claro. A câmera tá rodando. É? Eu vi aí. 1, 2, 3, e ação! Stop! Gravando aqui, viu? O áudio. O áudio é ok. Espera aí, calma aí. Tá ligado? Quando ele olhar pra frente, você vai de novo. Aí pare. Acabar. Dando, disfarçando, velho. Disfarçando, pô. Faz cara de boca, pô. Faz assim, ó. Vê aí, vê aí. Faz assim, ó. Quando ele olhar pra você, você faz assim, ó. Tá ligado? Preparou, atenção. Ação, silêncio e ação. Seis. Seis. Sete. E agora aí? Na cara não, pai. Na cara estupendo lá, mas... Para, filha da p***. A gente ainda grava, só continua, ó, pai. Tá cansadinho? Ó. Tem que dois gravando. Léo tá com a mão na bola pra jogar, tá todo mundo... Coisa de correr, ó. Tá correndo. Cansativo hoje o dia todo. Mas tá bom. Chegou aqui, duas horas da tarde, cara. Quem olha assim, mas é que você chegou de manhã, p***. E se leu que não teve quietinho hoje. Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui, oito horas da manhã, tô aqui no Speed, chegou três horas da tarde, tá cansado. P***, p***. P***, p***, p***. Corra aí. Não, corre. Me falaram... É... Isso é nem o que é isso, p***. Nem eu. Ó esse cara que é doitinho desse... Começando a ver o recheio. Recheado. Recheado. Falaram que cê está... É muita carne aqui, ó. Falaram que cê está destruindo a moda com essa roupa aí. Falaram que cê está destruindo a moda com essa roupa aí. Esse tampa aí pega f... Parece um fomete, meu Deus. Tá ligado? Toda bola está descascada. E está chovendo, e está cheio de areia. Quando ela pega assim, retropela. Do... Do cabão. Cê tá ligado? Cê não vai poder descontar, né? P***, não é doitinho, p***. Esse tamanho é médio. Minha mãe falou que se bater em mim, eu posso bater até... Você não pode nem pôr aquela, né? Minha mãe falou que se bater em mim, eu posso bater até derrubar. Aí, se você atravessar a pista e o carro não lhe pegar, eu lhe pego, você... Agora foi final de... A gravação, foi ou não foi? Foi sim. Acho que é só, p***. Agora foi. Agora finalizamos. Finalizamos a gravação. Cê vai assistir completamente no canal dos 10. Vai assistir aonde, esse cara? Canal dos Ocupados. E vai sair aonde o vlog? Canal Saco do Maluco. Ah, então pronto. Esqueça tudo. Esse aqui é o maior pagapog. Aqui, ó. Quer ver o tamanho do fogo? Eu paguei. Não. Você comprou um pau, eu comprei. Quer usar? Quer usar? Ele comprou um pau. Quer usar? Você sabe que você me pede as coisas emprestadas, depois não vai na onda do... Não vai na onda dos caras. Você é meu amigo. Ele pede o que? Ele pede o negócio que eu comprei aí emprestado, p***. O que? Fala, meu p***. Fala, meu p***. Fala, meu p***.